Salve, salve! Sou eu aqui, Luciano da Acros Cabeleireiro, fazendo mais um vídeo chapado! Olha aí já o resultado final desse cabelo. Você deve estar perguntando por que o Luciano já mostrou o resultado. Olha só esse trampo, chique, né? Deixa aí o teu comentário se você gostou, se você achou legal. Eu estou pensando assim numa ideia que pode ser muito legal para o nosso canal. Também preciso da sua opinião. Durante a semana a gente faz bastante trabalho e nem todos a gente consegue filmar o passo a passo completinho porque tem a correria do salão e às vezes acaba que não consegue filmar o vídeo inteiro. Mas eu acho bem legal eu postar assim resultados de trabalho, assim pelo menos o finalzinho e vocês conversar aí através dos comentários comigo para mim montar o vídeo para você, o que você achou legal. Aquele vídeo, pô, você olhasse e falasse, pô, queria aprender isso. Luciano, manda aí o passo a passo desse trampo, ficou legal. E aí assim eu começar a fazer novos vídeos para vocês. Eu vou continuar fazendo um passo a passo por semana e vou colocar um vídeo assim de resultado final para você. Valeu, valeu!